Quero agradecer aí pelo convite, prazer estar aqui falando com você, falando com todo mundo aí, seja ao vivo, seja depois no YouTube, nas redes sociais, todo mundo que der o play aí na nossa live, honrado aí pelo convite. Quando eu comecei a me interessar por esse mercado, o callcenter.inf.br foi minha primeiríssima fonte de consulta e foi onde eu fui pesquisar realmente quem eram as empresas, como é que funcionava esse setor, isso lá pelos anos 2000. Então, estamos aqui 20 anos depois e acho que é bacana ver isso, porque hoje a realidade é tão diferente, mas um veículo como esse foi tão importante pra mim na época. E aí